Olá a todos, sejam bem-vindos ao Estatística com R. Hoje nós vamos mostrar como baixar o R e o RStudio no seu computador. Primeiro você vai clicar no link que está na descrição do vídeo para poder baixar o R e aí segue as instruções que estamos mostrando no vídeo. Você vai clicar em Download do R para o Windows e ele vai começar a baixar. Enquanto isso, você também pode baixar o RStudio. Clique no link que está na descrição do vídeo também para fazer o download. E aí você segue as instruções que estão mostrando no vídeo. Você vai selecionar o Sistema Operacional, no nosso caso o Windows. Você clica para baixar o instalador e aí vai começar o download. Importante que a gente ressalte, baixe no link que a gente botou na descrição do vídeo que é o link dos sites oficiais do R e do RStudio. Não baixem o programa em outros sites, em outros lugares. Baixem lá. Bom, e aí depois de baixar, você vai onde você instalou, onde você salvou o instalador e instala o R. Primeiro você vai instalar o R, o RStudio você só instala depois. Você vai clicando em Avançar, Avançar. E pede para aceitar o padrão, a opção de inicialização. E aí você vai avançando até instalar. E aí você espera até a barra encher. E aí o R vai estar instalado no seu computador. Conclui a instalação. E parte para a instalação do RStudio. O RStudio só deve ser instalado depois de instalar o R. Você clica, vai abrir também a janela para a instalação. Vai começar automaticamente. E aí é só você esperar um pouquinho. E se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever, se inscreva, curta o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal, compartilhe para quem usa também o R Precisa. Bom, aí a gente já terminou de instalar o RStudio. E aí a gente já termina e aperta terminar a instalação. E aí a gente vai mostrar rapidinho para vocês como fica o R e o RStudio. Depois de baixado. Pela primeira vez, como você vai abrir. E aí clicando no ícone do R. Olha como é, ele abre assim. Pela primeira vez o R com console abre e está carregando ainda. Pronto, assim. E aí você pode começar a usar o R. É assim que ele abre. E também vamos mostrar como é que é o RStudio. Fechar o R primeiro e vamos mostrar como fica o RStudio pela primeira vez. Vê que está mostrando a versão do R. E aí procura onde está o RStudio. Nosso caso aqui no menu iniciar. Clica lá e abre. E aí é assim que ele vai abrir pela primeira vez. Bom, pronto. Está instalado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar se possível comentar. E até o próximo.